Nasci pela engaseira, criado no ovo do mundo Meus sonhos descendo colinas, varando cancelas Abrindo porteiras, sem ter o espanco da morte Ou do vanco do trovão No sul, a sorte, a estrada me cedou É ouro, é pó, é ouro e 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 pó Nasci pela engaseira, criado no ovo do mundo Meus sonhos descendo colinas, varando cancelas Abrindo porteiras, sem ter o espanco da morte Ou do vanco do trovão No sul, a sorte, a estrada me cedou É ouro, é pó, é ouro e 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 me cedou Legenda Adriana Zanotto